Boa tarde pessoal diretamente aqui do quintal do Duda por dia 22 de fevereiro 2022 vou estar mostrando aqui aqui a pink com botões aqui florais e aqui a variedade amarela gold aí ó começando a amadurecer olha que coisa linda como eu disse é uma pitaia aqui é nova é isso a polinização cruzada é cresceu mas é não cresceu esperado porque quando uma uma pitaia nova você não pode cobrar muito dela então pitaia é paciência pitaia você cobrar uma produção dela aí uma produção melhor de frutos maiores mesmo sendo a polinização cruzada aí tem que ser uns três anos em diante né mas mesmo assim deu um grande é uma grande deu bastante pequena mas ó muito legal mesmo e estou muito contente com essa variedade e aqui ó e aqui ó como vocês verem aqui ó uma variedade muito produtiva mais gemas aqui lá vocês verem então eu tô contente porque aqui eu planto aqui no quintal aqui não é para comércio é para consumo mesmo aqui a família e olha olha que lindeza mais gemas florais né muito boa produção mesmo vai saindo pitai amadurecendo e saindo mais gemas para vocês verem então estou muito contente mais gemas da gold olha que legal então aqui mais gemas da variedade gold essa aqui eu enxertei em cima da branca comum e os cavalos amadureceram ficou muito bonito muito bonito muito vigoroso e vem aí com essas gemas com essas surpresas então aqui vou mostrar aqui uma polinização cruzada que eu fiz com a vermelha forte aqui umas da pink olha que beleza aqui foi polinização cruzada com polis da gold e aqui para vocês verem que polinização cruzada dá diferença essas pitai aqui é a pitai branca comum com o polis da vermelha forte olha para vocês verem que frutos bonitos então a polinização cruzada manda muito ajuda muito e mais gemas florais ali então a gente vai vai ficando muito contente gemas florais para todo lado aqui 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 já foi polinizado aqui mais gemas mais gemas então é uma pitai muito boa de produção gemas gemas o que é gemas florais e ali o espetáculo dá uma pitai amadurecendo essa é a vermelha forte olha que foi polinizado vários ali mais uma olha ali mais uma incrível ali olha que fruto bonito e esse monte de barbante aí parecendo a teia do homo aranha aí é que eu morro para conduzir os cladóides para baixo aí para para me fazerem ficar do formato guarda-chuva no formato que eu quero aí para para ficar fácil aí o remanejo né para a gente poder fazer uma polinização aí mais mais suave aqui aqueles frutos que eu falei que que deu na parte de baixo polinização cruzada aqui com o pólise da branca aqui o espetáculo foi tudo polinização cruzada com o pólise da vermelha forte ó tudo amadurecendo ó então é muita satisfação olha para vocês verem aqui ó os botões florais da amarela colombiana por cima ali umas flores mas ali é da vermelha alto fértil ó então são bastante botões aqui da amarela colombiana ó são bastante mesmo isso aqui é uma beleza amigos às vezes a gente chega do serviço chega meio meio estressado vem aqui ver essa maravilha da natureza olha que coisa fantástica a gente se acalma a gente não pensa em mais nada a gente fica calma limpa fica de bem com a vida olha para vocês ver olha olha aqui mais uma com a panização cruzada uma vermelha forte então é isso amigos é isso que eu queria mostrar essa maravilha esse espetáculo de flores e pitai e botões florais ao mesmo tempo então quem gostou do vídeo se inscreva no meu canal ative o sininho dê seu like e tenha uma boa noite e tudo de bom para todos até mais